Precisamos inventar um código entre a gente em caso de emergência. Temos hot dog. Hot dog? A palavra é fácil de lembrar e não é tão longa. E todo mundo gosta de hot dog. Uma distribuição a dois filmes. Eu tenho o trabalho perfeito pra você. Estamos vigiando a sede do nosso chefe de estado. Nós estamos vigiando a porta da escadaria. Ela não vai sair com você. Porque ela é mulher e mulheres sentem o cheiro dos virgens. Eu sou de Ares. Cara, eu não estou falando do signo do Zodíaco. Sabe quem você me lembra, garoto? A minha tia Helga. Você até parece um pouco com ela. Masha! Os dois estão fora. Basta! Mas qual é o plano? Vou encontrar a garota e recuperar meu emprego. Que incrível. Vou com você. Você pode reproduzir a sequência de imagem novamente? Da noite toda. Coloca na velocidade de 18. Essa é a tatuagem. Ele é um dos sequestradores. Como sabe disso tudo? É memória fotográfica. Uma anomalia da natureza, mas bem útil nesse caso. Me diz, tinha crianças na escola que não fugiam de você? Não, nenhuma. Ele se comporta e se parece com a minha tia. Olha, então sua tia deve ser muito gatinha. Se você decifrar isso, ele vai te dar um beijo de língua. Não, não tá ok. Qualquer moleque se preza e não ia deixar isso acontecer. Ok. Helga. Helga, não conheço ninguém com esse nome. Se você fizer alguma merda com a minha filha, eu vou acabar com você e vai parecer um acidente. A gente vai morrer. Calma, o carro é prova de balas. Vocês podem atirar o quanto quiser que o vidro é prova de bala, hein? Fecha a janela, idiota. Eu acho que vocês precisam de uma terapia de casais. Eu não entendi. Seu Steiner, eu não entendo. Você tá sussurrando a besta. Hot dog! É morte forte. Confusão de elite. Preciso de informações. Eu adoro essa solicitação. Eu não entendi a informação. Ah, isso não foi muito legal. O que ele disse? Mandou a gente embora e falou que a gente parece a Barbie e o boneco Ken.